A Ju tá colocando fogo na cozinha. Meu Deus do céu, o que que tá fazendo isso? O que deu aqui, mano? Meu Deus! Cara, o que que tá rolando, véi? Cara, o que que tá rolando, véi? Rapaz, cola aqui rapidão que eu tenho uma parada pra apresentar pra vocês, mano. Cê tá cansado de ficar preso no teu elo e ser aquele horroroso do grupo de amigo? Eu tô aqui pra te apresentar a Neverest, mano, cês já conhecem. Que é a plataforma que atua no mercado de desenvolvimento de jogadores há 3 anos. Lá eles analisam a sua gameplay e entregam um plano de treinamento customizado. Além de mais 1500 horas de conteúdos feitos com os segredos dos profissionais. Lá você tem treinos atualizados a cada 15 dias. Pra você melhorar suas skills. Uma trilha completa de conteúdos relacionados à sua classe de agentes. Análises mensais dos principais jogadores do mundo. Aulas ao vivo toda semana com coach profissional. Campeonatos com premiação de mais de 2 mil reais. E uma comunidade incrível e focada pra participar. E tudo isso que eu falei por menos de 9 reais por mês, pô. Beleza, beleza, beleza. Duelista. Vamos ver aqui o que nós temos aqui, mano. Raze na split, diamante 1, mano. Gostei. Vamos ver qual é a mana. Eu sou de xerife na de Raze. Pode ser também. Tá, 50 nos dois. Não conseguiu usar ganhando o pistol. Beleza. A seige dos caras tá aberta sem cover nenhum. Sem smoke no céu, sem p*** nenhuma pegando orb. Nice. Joga junto, joga junto, joga junto. Meu Deus do céu. Certo. Beleza. Ó o A. Se a gente vai entrar, ela tá com a gelo, mano. Igual no Free Fire. Free Fire. Nossa, o Free Fire foi o melhor equilíbrio criado, falei. É uma merda. Nossa, aí os caras começaram a entregar o A. Ela apareceu em correio, pegou as armas dos caras. Resta um inimigo. Ouviu corda? Você ouviu corda? Ó, se a Raina for esperta, ela sabe que o Cypher tá no céu A e ouviu a Raze cavalando pra cá. Então ela iria quebrar pra ir do correio e B. Tá falando que tem... Que ela tá fazendo. Que é o que ela tá fazendo. É, tá indo fazer isso. Último jogador vivo. Cypher herói, véi. Ganhou no tempo. Monstro, monstro, monstro. Nossa, é o Utsuka jogando de Sky, mano. Traz inacabadas. Muito cedo essa HE, véi. Então a Sky tava de mira. Podia ter esperado um pouco, véi. Ah, 80. Olha! Pegou a HE de novo. Não tinha, agora vai voltar. Essa HE não precisava matar. Vambora. Vambora, vambora. Eu vou, hein? Eu vou. Ah, porque eu menos gosto, eu split, véi. Vai não, vai não, vai não. Vai, tá na vantagem. O que que você tá fazendo, véi? A Raina tá em cima da pedrinha lá. Mano, tu é retardado, Lancer, seu filho é de uma puta. Você tá fazendo o round era de vocês, cara. Ia ganhar o bônus, cara. O que que você tá fazendo, filho de uma puta? 4v3, véi. É essas merda que começa a dar ruim, mano. Sério mesmo? É essas brincadeirinhas aí que começam a dar merda, mano. Mano, esses caras saem vivos de umas coisas que não existem, mano. Como é que você vai reto pegar o orb da A sem informação nenhuma do que tava de smoke, mano? Que pariu, véi. Vai, vai. Paguei pra... Cogou tudo? Vai, vai! Vai, Sky! Vai, Sky! Vai, Sky! Boa, Sky! Toca 80% de um filho de Lercura, por favor. Chegou, rei! Meteu a bazuca. Bazucau sem informação nenhuma. Foda-se, mas matou o cara. Vambora. Mano, eu gostei que o Lancer não... Ele tá mandando bem o Lancer lá de abrir a mira, véi. Ele vai, para o boneco, mira, tá ligado? Nossa, ressoa, ressoa lá, ressoa aqui, é isso, cara. Meu Deus do céu, cara. 6x1, era pra tá 7x0. Olha essa Sky, mano. Nossa, olha o strafe da Sky aqui na B, velho. Meu Deus do céu. Tipo, mano, o strafe da B, velho, é o lugar que, tipo assim, na Split, no caso, né, mano? Na Split, o strafe da A e o strafe da B, se você for strafar, mano, cara, você tem que fazer isso muito bem, velho. Porque se você passar um pouco ao mais, cara, vai ter, tipo, sei lá, 3, 4 caras cravados esperando esse pulo, mano. Se tu pular um pouco ao mais, vai morrer, velho. Tipo, na Split, tanto na B quanto na A, velho, a vantagem de Pix, os caras do ataque começam cravados já, velho. Então, se tu for strafar errado, você vai morrer, mano. Vai morrer. Tá, ele tá bem aqui, mano. Segurou a corda. Ele sabia que tinha meio, tá ligado? Até então, até então, tá tudo na moral, tá ligado? Os caras tão vindo pra cima, eles tão segurando. Meu Deus! Para, para, viu? Meu Deus do céu. O cara não acertou um tiro, viado. Caralho, como é que eu pirei tanta faca assim, viado? Viado, viado, o cara já foi mortal, viado. Quem? O que? O que? O que tem portal, né? O cara foi mortal, toma uma facada pra mim desse jeito. Ah, parda, né? Ué, o cara tava sem bala, velho. E aí? Vem pra cá. Tome essa aí. A Clova gastou o HE do nada, sendo que a Reza tá de mira. Ela acha que eu seguro o meio pra vocês aqui. Olha, tipo, o Diamante é... Mano, o Diamante é muito... É muito foda-se as coisas, mano. O cara, do nada, ouve um tiro na... Ataca a bola. Aí a Sage tá lá no meio, ela sai correndo corda, velho. E tá com gelo na arte. Não tem nada lá, velho. Gostei que o Lancer tá segurando as skills dele. Pelo menos isso daí, tá ligado? Tava jogando só quando tem cara. Ótimo, agora o HE é boa aí. Toma. É meia deles. Meu Deus. Tacou no meio dos dois, velho. Nossa, só o Breno, velho. Vou roubar. Ele que é passar a faca. Ele que é passar a faca. Ele ainda falou que ia roubar ele. Achei pra ele. Achei pra ele. Eu tava na faca aqui pra não roubar, velho. Cara, vamos lá. Tá 9x1. Passou 17 minutos e a Voj tem 44, mano. Cadê a merda, velho? Mano, sabe outra coisa? Agora tá geral amigo. Geral dando risada. KKK, risadinha. Eu quero ver quando os caras começaram a tomar virada, mano. Começaram a tomar na cara. Amassados. Começaram a tomar na cara. 9x2, mano. Vai, eles vão ganhar o pistol e a merda começa no anti-eco, mano. Ele comprou duas C4 com colete pra voar na cabeça dos caras. Dá burst. 3x2, 3x2. 3x2, 3x2. Nascei. Vai lá L, lá L. Cagou tudo. Tem um Cura, tem um Cura. Tá, tem um na smoke, tem um na smoke. Mais um pistol que ele não usa HE. Ai, que é barato também. Já está um inimigo. Stave bala, strafe bala, padrão. Caraca, é o melhor que tá dando. Beleza, beleza, beleza. É o melhor de pressa. Tá, agora começa. Como que eles vão perder esse anti-eco, mano? Como que eles vão perder esse anti-eco, mano? Nossa, ele deu sem. Ele deu sem no anti-eco, cara. É aí que começou, ele deu sem, mano. Tá com medo de acertar tiro. Nossa senhora, aí sim, mano. Alguém é pra quebrar os fios. Taca é errada. Matou o Cypher, o Cypher de 12. Cara, olha esse cara. Ele passou por cima do Cypher e ignorou ele, mano. Ele ignorou o Cypher. Deixou o amigo dele se f*** lá, velho. Comeu base. Precisava avançar base contra eco de Spectre. Tu precisava de Spectre chegar num lugar que a vantagem do cara é do cara de pistola se tu erra os tiros, velho. Por que que não joga do fundo do bombe que a C4 tá apontado fechado e que pros caras trocar tiro contigo tem que chegar perto, mano? Tem que comer base, né, mano? Olha lá, quer ficar fazendo graça? Olha o anti-eco aí, mano. Toma, toma. Seja paredou pra ganhar o pique do céu se o cara tiver avançado. E não matou o cara que tava avançado. Tava tacando gelo no pixel, bom. Trade kill, matou o Gecko. Até começa como? Tem um Cypher fazendo o entry, né? O Diamante é f***, né, mano? Roxana dá ganho na mão. Cagou na C4. Matou mais um. 4v2. 4v2. Caiu de faca na mão. Nice, nice, mano. 4v2 pra 2x1. Ela tem res. Ela tem res. Resou pra beitar o cara e não matou, mano. Isso aí é filha da p***. Cara, já falei pra vocês, rapaziada. Elo baixo, mano. Tu taca, dá um tiro, mano. Taca uma skill, qualquer merda, velho. Os caras contra. É o time inteiro indo atrás do tiro porque eles querem trocar tiro, mano. Bora jogar na moral. Joga lento, tá ligado? Vai ir pros caras. Matou, mano. Olha lá. Olha o clima do time aqui, mano. Antes era só, né? Vambora, vambora. KKK, risadinha. Guys, guys. Joga lento aí, mano. Joga lento aí, mano. Vamos na moral. Vamos na moral. A Sage fez parede do céu. Meio tá aberto. Ah, outra coisa, rapaziada. Isso também é muito importante. Nessa partida aqui não entra muito no caso. Mas a questão é o seguinte, mano. Sempre que vocês jogam contra a Sage e vocês sabem aonde a Sage tá paredando de ataque. Tipo, você tá no ataque. A Sage tá de defesa toda paredando no mesmo lugar, mano. Tenta focar em começo do round e quebrar a parede da Sage, mano. Tenta focar em quebrar a parede da Sage pra tirar o conforto dela, velho. Tipo, essa parede no céu da A não tem muito sentido essa porra, mas beleza. Quebra essa merda aí, mano. E não é quebrar, quebrar só um bloco. Quebra três, velho. É fase, Marcão. É fase, velho. Mano, o cara me amassou, velho. O que tem mais caindo só no meio, sei lá, o iniciador, pra ajudar a entrar no bomba? Então, matou o cara ruxado. 11 a 4, V3. Tem bazuca pra fazer o entry. Ganada! Gastou a He na corda. Por quê? A bomba tá sendo plantada na B. Quem que você tá jogando coisa na corda, horroroso? Vem, vem, Clube. O que será que é isso? Vem pegar a Vandal, vem pegar a Vandal. Vem pegar o Vandal meio lá. Quem pegar a Vandal meio, cara! Passar. O que que você tá fazendo, cara? Que isso? Correndo ainda! Caiu já. Meu Deus. Quebra o olho, cara. Tá plantado fechado ainda, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Mas tão faltando muito pra perder. A gente tá jogando fantástico da hora e perdendo. É claro, seu duelista e não faz um entry, filha de uma... Vai se f***, mano! Tipo, bora jogar na moral? Tipo, jogar safe e tal, essa parada. Ah, olha lá, olha lá, olha aquele linha de merda, hein, mano? Por que que você tá brindando a cara agora se você der uma Raze com Bazuca e a tua Sky tem um lobo pra aclinar esse lado aí, mano? Por que que você tá brindando na frente se tu tem Bazuca, mano? Pô, ganhou garagem por algum milagre. Bazuca, mano. Bazuca, mano. Bazuca, lança, é horroroso! Calma, calma. Calma, calma, calma. Vira, vira, vira! Olha, Sky matou dois, meu Deus, meu Deus! Que vira, mano! Que vira! Como vira? Matou dois na B! Não, 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 não. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Não é mirada, mano. Irmão, tua Sky marotou, matou os caras do céu, entra bazucando no bomb, cara! Você não matará, meus aliados! Aí, mano. 5v3, cara, vai pra 4x1, é muito podre, mano. Ah, que aí, muito podre, velho. Podre, que ruim, mano. Cara, na moral, rapaziada, vocês sabem o óbvio do jogo. 5v3, no bomb da Split, tua Raze tem Bazuca. Se alguém fala, vira, tu fala, cala a boca, podre! É assim que tu responde um cara desses, mano. Aí a Raze, que é o primeiro pra ir na frente, com a porra da Bazuca, 4 rounds já, fez o quê? Sobrou da porra do Clutch, mano. Olha lá, o aceito dos caras entregando. O aceito dos caras entregando, 5v4 de novo. Nossa, tá bom, vamos rodar lá. 2A, mano. Agora é pra virar. Agora dá pra virar, mano. Matou um cara na... Tem dois caras atirando na smoke da A, velho. Agora tu pode virar, velho. Agora tu consegue virar. E a Raze tá onde? A Raze com Bazuca tá onde? A porra da Raze com Bazuca, mano. Tá na caralha da A, mano. Sozinho, fazendo Lurker atrasado de Raze com Bazuca, mano. É, olha lá, o time dele se fudendo lá pra entrar no céu. Aí ele tá aqui, ó. No walk na água, mano. Tá paredado, corda, seu horrível. Se mexe, mano. Cuidado, Júlio. Atrás deles. Vai morrer pra Clóvena, quer ver? Doze a onze. Tem mais oito minutos, mano. Os caras vão perder a minha gente. Isso, vai lá na base. Não me fala que acontece isso, mano. Não, eu não quero ver, cara. Eu não quero ver, mano. Não, 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 mano. E os caras espotados. Os caras espotados aqui na base. Eu repornei a Sky. Não, 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 cara. Valoriza, valoriza, Sky. Olha a Sky, mano. Já foi um. Agora vai pegar a Ifa Raina. Já foi dois, três. Olha aí, mano. Nossa, fodres, fodres de ruins, cara. Acabou isso aqui, velho. Mano, na moral, cara, pelo amor de Deus, é 5v2. Por que você tá fazendo isso aqui, velho? Tá indo pra cima dos caras na base, mano. Pra quê, velho? Cara, é só ficar parado. É 5v2, sabe que os dois caras tão base CT? É só ficar parado no bomb, cara. Eu não tenho que fazer nada. Vamos ver o Cleminha agora, como é que tá. Eu quero ouvir esses caras falando, mano. É isso aí, foi... Tá, porra, foi foda. Não, mas a gente tem a chance. A gente tem a chance, hein? A gente vai jogar a chance no lixo toda hora. Meio, meio. Entrou no arco. Uma vezinha. Bombinho já foi. Vai entrar, vai entrar. Não tem a chance. Não tem a chance, não tem a chance. Fudeu. Fudeu. Não tem cara. Nem eu vi. Fadão. A gente não vai ganhar esse ataque aqui nem fudendo, velho. Não vai ganhar nem fudendo. Vai ganhar nem fudendo, velho. Não, os caras chutaram. Chutou. O Lancer chutou. Falei, velho. Acabou o time nessa porra, mano. Faltou um cara bom. O Lancer não tá nem falando mais, velho. O Lancer não tá nem falando mais, velho. Tá bom, vantagem. Blanca, espai! Pra quê? Tipo, pra quê? Pra quê fazer isso aqui agora, mano? 4v2, velho. Ele tinha a ideia de comer céu, a Sage. Beleza. Mas tipo, cara, acabou ficando 4v2. Tu não precisa mais avançar céu, mano. Tu não tem mais avançar céu. Eu já tô na vantagem. Não precisa mais ficar kill, mano. Ah, não. Não acredito. Olha como é que entrega, velho. Vocês são muito bons. Entrega demais, cara. Entrega demais. Caralho, Sage. Dá não, velho. Dá não. Cara, só esse jogo eu fui uma mãe pros caras contra, hein, velho. Sério mesmo. Que porra é essa, mano? 11x2, velho. 11x2. Ficou dando say. Chamou os caras de ruim. Perdeu, mano. Perdeu, mano. Perdeu, mano. Perdeu, mano. Perdeu, mano. Perdeu. You got it